Boas pessoal da caboiada, como é que isso vai? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do 21, aqui estou eu, com a camisola do Tetra, ainda chegará a Tetra, que espetáculo. Pessoal, recebi agora, agora não, já recebi há algum tempo os prémios do meu, do meu grande fim de semana na Food Champions, meu, da Weekend League, da Liga de Fim de Semana, ou o que vocês quiserem chamar. Aqui estão os prémios, pessoal, como vocês sabem, tive o Top 100, foi um dos meus do mundo, eu, não, vou falar sério, acho que foi Prata 3, não sei o que, e vamos ver o que vou ganhar, é assim, eu acho que não vou ganhar quase nada, mas pronto, vamos lá, é o que? Pessoal, eu também não tenho ganho mais, ah não, não fui do mês, confusão do caralho, já não sei o que se passa, ah ok, pronto, bem, confusão, já não sei o que se passa, bem pessoal, aqui está, 2 primeiro gold packs, 10 mil coins, 1 primeiro gold pack, pronto, vamos abrir essa merda, ali também um outro pacote qualquer, temos 3 pacotes a todo, não percebi bem aquela merda, mas pronto, tudo bem, não é que interessa. Olha, bronze team of the season, não é mau, oh, oh, bem bom, siga, ok, vamos abrir o pacote, nada, é a testega, não, é o Ziggler, não é, ou o Schmarkle, não é o Ziggler, é isso, vou pegar para estes jogadores todos assim, bomba, já é o primeiro, nem o lockout, nem nada, estou f***, o que é isto para aí? Olha, ainda não saio mais um alemão, f***-se, são alemães, são alemães, Smelze, Smelze, sτούes-me aqui muito a mal, és bem engraçado. Vou pegar os olhos, não sai nada, vai lá porque já é errado, olha o-como, não, é bom o-como, é, de pu***! Coisa Vermelha! Ai que bonito, uma coisa vermelha! Ai que linda! Ai o Polepso! Pois, esse gajo... Que lindo! Dos gajos, olha! Um gajo que joga na Alemanha na Liga 2 e pronto, estes gajos não se podem defender, pois não? Pois não? Que fixe! Que espetáculo! Bem pronto pessoal, estou tão contente, é que nem para o clube vão, é que estou mesmo a cagar, porque por amor de Deus, mas olha fiquei muito contente, a sério pessoal, esta é a nossa equipa, esta é a equipa com a gente vamos jogar o Foot Champions, porque eu qualifiquei-me outra vez, porque eu sou um gajo muito burro, promo, Mega Packs, vou abrir um Mega Pack, fico já 5 anos, olha o teu mito, olha, meu locato é, olha, tão giro, é muito giro este jogo, olha, Samu Eder, mas não é o português, não é o bom, é o italiano que é uma merda, o português é que é bom, olha, mas bons jogadores, sim, olha, Leimina, olha, este é o meu Leimina para fazer da barba, é porreiro até. Pois é pessoal, vocês queriam que eu viesse um joguinho a seguir a ouvir os pacotes, como viram a nossa ponta de um corno, então eu decidi vamos fazer um joguinho pessoal, não na boa, não é, é como vocês querem, como podem ver aqui, temos o nosso draft, que já pronto, joguei o primeiro jogo do live, e pensei assim, pronto, está-se bem, joga o segundo jogo, o jogo aqui, esta é a equipa, como vocês podem ver, temos Coutinho, temos Ibrahimovic, temos Lazard, mas uma boa equipa, uma boa equipa, diria que uma boa equipa, mas pronto, vamos ver quem nos calha, que é este senhor, olha, Fimba, Bang, 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 um enganagem muito original, e vai ser um jogo daqueles fixe, mas daqueles jogos fixe do Fifa, que tipo, pronto, dois grandes jogadores, jogam todos muito, jogam os dois muito bem, pronto, vai ser um jogo muito equilibrado, vai ser um jogo daqueles que tipo, vocês vão ver, começamos aqui, por exemplo, com o ataque dos Bernabéllas, ou do SLE, com o Kyle Walk-Out, como podem ver aqui, de cara a bola, respeitadamente bem baixo, esta equipa, já olha, e agora, pá, oi, pera, agora vai ser um ataque maligno, olha, Pimba, oi, já está, não, não está nada, pera, caralho, ai, ai, pera, ai, já, uma conversão do caralho, já, vai, corta, corta isso, não, não, pera, agora corre tu ao azar, agora vamos escolher a gente, pá, tão giro, pá, tão giro que este jogo é, corre, cabrão, foi o Luiz agarrado ao azar, oi, olha, já poste, oi, toma, toma, apá, ai, ai, ah, tá bem, foi assim, o começo do jogo, olha, agora que é, agora que é, não, não é nada, mentiroso, mentiroso, agora, pera, não, temos a bola ainda, temos a bola ainda, que grande passe, que passe, ai, que passe espetacular, pronto, e agora, acabou, né, o Lionel Messi, está na hora, está na hora, está na hora, ainda passou a bola para o lado, pera, ainda passou a bola para o lado, escuta, pronto, tá bem, que espetáculo, este filme está muito bom, pá, eu adoro este, este é um dos jogos que eu já vi, olha agora, azar na direita, vinte e cinco minutos de jogo, já poste, tá, tá, não, azar não consegue passar, ai, oi, ai, juta, ai, quem é confessor do caralho, ai, canto, um bocadinho, bem jogado, bem jogado, ó, no passo ali, vê-se bem, tá, aqui, está muito equilibrado, um bom centro, ai, ah, trava, ah, pois, então, é como a gente já sabe, é o FIFA, não é, pois, então, vamos para um passo possível para a asa, corre, filho da puta, 35 minutos de jogo, 36 minutos de jogo, ah, foi, aquele passo era fudido, era fudido, era um passo com muita força, muito colocado, foi fudido, é, pá, perceba aqui que qualquer jogador ali, empolhava, agora, vem para o ataque, depois, mais um grande passo, mais um passo muito falhado deste jogo, ou mais um passo, não, este se sio, corre, filho da puta, não é? É pois, vamos, olha, vá, vá Coutinho, faz a magia, oi, mais um, ai, ai, aaaah, defendeu, pá, este gás já é muito bom as paradas, oi, eu vou também para esse gás, ah, não vou, ai, ai, pá, acho que agora tem sido um jogo muito equilibrado, não é, vou ver agora o intervalo, de certeza que a gente chegou a falar por si, já, um jogo equilibradíssimo, a uma das equipas com quase rematos, muitos poucos rematos à baliza, eu vou fazer aquilo aqui, vou para o Ronald e para o Vanal, não é, que isto não gasta aqui, lá, lá, pronto, vocês percebem, não é, para o Vanal, pronto, para correr, o Vivo hoje é só para correr, pronto, olha, é agora, é agora, é o Pog, é o Pog, oi, e, junte, ai, mais um grande acorde, pá, mais, mais, estes jogadores, ele joga bem bem, oi, olha, mais um passo mal feito, ah, pá, ele não percebeu a jogada ali, pá, eu não, pá, não, o passo está bem, ele não percebeu a jogada, eu quis pensar mal ali, eu quis pensar mal ali, pessoal, não quero dizer, olha, mais um passo bem, 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 bem feito dele, e depois outro logo a seguir, bem feito meu, pá, isso é só grandes passos, é só grandes passos, este jogo, olha, o Messi, cofre, não é, puta, é lá, álvaro, há aquele mas que já é falta, o outro mesmo foi falta, mas aí já foi, tá bom, pronto, agora vai levar o marcador livre, porque ele é o meu jogador, aliás, 66 minutos de jogo, vê se bem que é o meu jogador, ah, ai, não, enganou-se, mas ele sabe se bem que é o meu jogador, que ele tenta dominar este jogo, bem, mas, à toa mesmo, ele a brincar, está a dominar, é agora, sai agora, fábricas, chuta fábricas, ah, ai, mais uma defesa, pá, isto é só o bufom, ah, não, é o huli, é quase a mesma coisa, bufom ou huli, quase a mesma coisa, ah, vai, vai, um canto, não, pressa a desta, ai, não, chuta aí, não chuta nada, olha o cristão donal, já fostes, oi, já fostes, primeira bola para o meu, será desta, será desta, será desta, é desta, meu, é desta, meu, é desta, meu, eu lembro com o gol, pá, isto bufom é a ferida de bater, ah, não, não, o bufom é o huli, mas, pronto, é quase a mesma coisa, bufom, o huli, ah, bufom, o lom, ah, tolodon, panderon, é quase a mesma coisa, Pogba, meu, isto Pogba, isto com o Ronaldo, e, caralho, da equipa, golo de Pogba, acho que é o Ronaldo, mas agora mesmo parecia a mim, porque ele estava já muito bem, estava a dominar o jogo, ele estava a dominar o jogo, eu tive sorte, eu tive sorte, eu tive sorte, foi sorte, eu corri em frente, e isto é para a baliza, pá, foi muito sorte, vamos para lá, pá, mas lá de Pogba, não, ai, vai, depois vir ao jogo, faz um bocadinho de tempo, olha, um, dois, vai, é agora, Coutinho, é agora, olha, olha, já sentaste, ai, chuta, ai, pá, mais uma grande defesa, pá, não foi defesa, foi o que foi, foi, ah, não, e, pá, percebe-se, percebe-se, o campeão da Europa, percebe-se, pronto, ele faz muitos cortes na vida real, aqui também fez, vai levar mais um centro, cabeceiro, joga mais uma grande defesa do Buffon, pá, está difícil, ah, pá, olha agora para o contra-ataque, não, não, ele joga bem, olha, mais um contra-ataque, ah, pá, um passo, seio um bocadinho à frente, dá um passo difícil, é que dá um passo difícil, por isso é que me gasta mais vezes, olha, pronto, e agora, faz aquilo que o FIBA quer, não é, fica aí à espera dele, oh, não, espera, escuta, olha, chupa, pô, ai, olha, mais uma na vinta, anda vinta ali, olha, agora ajuda, ai, mas morou muito tempo a jogar, pá, ele mostrou o primeiro, dá um grande jogo, um grande jogo de futebol, um grande jogo vai acabar o jogo, achou, vai acabar, aqui está, acabou, um grande jogo de futebol, e como vocês vão ver as estatísticas, foi tudo muito, muito, muito ali em cima, ao mesmo jogo, ao mesmo jogo foi o Fabregas, e como podem ver daqui, muito equilibrado, equilibradíssimo, 60 e 40 para o sutebol e tal, muito equilibrado este jogo, e pronto, pessoal, estamos nos quartos, não, mentira, passámos nos quartos, estamos nas minhas finais agora, pronto, e é isso pessoal, para os meus seguintes, espero que tenham gostado, e pronto, olha, deixem aquele like e subscrevam-se, tchau.